Somos de volta com o Vale Urgente, você que já passou por inúmeros profissionais e não resolveu o seu problema bucal. Então preste atenção aí que a Odonto Brasil é a clínica que vai solucionar o seu problema. Saúde bucal é com a Odonto Brasil. Vamos ouvir o doutor Sérgio Taqueu? Ele tem um depoimento aí que é o do senhor Vitor, né, sobre a clínica. Coloca aí pra gente ouvir. Boa tarde, Tony. Boa tarde pra você que está acompanhando mais um minuto da Saúde Odonto Brasil. Hoje, Tony, com uma chamada especial para as pessoas que são do sexo masculino, que demoram a tomar a iniciativa para investir na sua própria saúde ou até mesmo melhorar a sua aparência. Conforme você vai ver aí nos vídeos, olha o impacto que causa no teu rosto a falta dos dentes ou até mesmo aquela prótese móvel que vai se desgastando e você, homem, não nota. Porque você nem se olha no espelho. Portanto, as pessoas reparam. Tome a iniciativa, procure a Odonto Brasil, faça um tratamento para que você viva melhor. Afinal de contas, você, muitas das vezes, é o esteio de família. E você tem que estar bem apresentável. E também com a saúde em ordem. Faça como o seu Vitor, paciente que fez o tratamento na Odonto Brasil e está super feliz. Acompanhe aí. Antes de eu fazer o tratamento, eu não me sentia bem com a minha aparência. Por isso, eu resolvi fazer o tratamento que outros amigos já tinham feito. Aí, depois que eu fiz o tratamento, eu me sinto mais confortável no ambiente que eu frequento, na sociedade. Foi o melhor investimento da minha vida. Agora eu tenho qualidade de vida. Meu sorriso passou a ser minha marca registrada. Um incentivo a mais para você não deixar de ligar. Ligue agora no 3212-0202, agende a sua avaliação e participe dessa campanha que a Odonto Brasil está fazendo para você. Ano Novo, Sorriso Novo. Quer ter sorriso novo e mastigar de tudo que você tem direito, nas festas de final de ano, tem que começar o tratamento agora. Se deixar para a última hora, não dá mais tempo. E a Odonto Brasil está facilitando o acesso. Não precisa esperar receber o 13º ou férias. Ano Novo, Sorriso Novo é a porta para você voltar a sorrir. Rede Odonto Brasil, nós cuidamos do seu sorriso. Estamos de volta com o Vale Urgente. Eu quero falar aqui que eu recebi várias ligações, e a nossa produção também recebeu, da Ciretran de São José dos Campos. Os funcionários, eles querem, vão enviar aqui uma nota. Eu vou pedir aqui para a produção gravar essa nota, porque eu não leio nota aqui no programa. Mas eu vou pedir para gravar amanhã, e coloca, solta aqui no ar. E teve esse problema aí na Ciretran, a corrigedoria fiscalizando, enfim. Mas é um trabalho de fiscalização. A gente não pode ser contra a lei nunca. Mas eles não gostaram da forma que foram tratados lá dentro da Ciretran. Então ligaram para a gente, disseram que foram mantidos lá, sob pressão. E uma série de coisas que também a gente tem que ouvir os dois lados. Nós vamos ouvir vocês também da Ciretran. Então amanhã, produção, prepara isso para mim. Coloca a matéria que foi feita, da Ciretran, e depois coloca o outro lado da história, que é o lado dos funcionários que lá dentro estavam. Aqui a gente ouve os dois lados, né? Não adianta ouvir um lado só. Vamos colocar amanhã aí essa nota. Pede para gravar aí, para não chegar para a minha nota, que senão tem o que rasgar. E a gente coloca no ar aí. Aqui a gente ouve os dois lados, tá bom? Amanhã a gente põe isso aí. Vem para cá. Um carro pegou fogo na cidade de Taubaté. Aonde? Explica para a gente. Renata Marangoni está ao vivo por telefone para explicar essa história para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Tony. O carro pegou fogo no início da tarde de ontem, na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, no bairro do Bonfim. Um casal estava no carro, inclusive a mulher estava grávida. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo começou devido a um curto circuito. O motorista sentiu o cheiro da fumaça, parou o carro imediatamente e assinou o corpo de bombeiros. O fogo foi controlado rapidamente e só atingiu o motor do veículo. Ninguém se feriu, Tony. Muito obrigado, Renata. Vem para um aqui. Aliás, isso que eu vou falar agora aqui causou um transtorno na vida de muita gente, né? O expediente nas agências bancárias da região foi retomado ontem. E quem precisou utilizar o serviço teve que enfrentar enormes filas. Vamos acompanhar essa reportagem aí, que é de Janaína Rodrigues. Depois de 23 dias de paralisação, os cartazes foram retirados da frente das agências. Na região central de São José dos Campos, a fila foi grande em todos os bancos. Muitos clientes aproveitaram o retorno para colocar todas as pendências financeiras em dia. Mas tiveram que ter muita paciência. Logo no primeiro dia, tirei metade do trabalho lá para eu me resolver. Porque não era possível, né? Eu consegui, trabalhando e sem as coisas para pagar. Tive que tirar a metade do dia. Acabou me complicando porque eu trabalho por conta, eu preciso trocar cheque e tal. Então, infelizmente, eu tive que vir correndo para poder resolver isso aí. Tem que enfrentar essa filona, não tem jeito. Essa filona, né? O jeito, né? Segundo o Sindicato dos Bancários de São José dos Campos, a greve, a segunda maior da história da categoria, só aconteceu pois a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, demorou para começar a negociação com os trabalhadores. A categoria reivindicava um reajuste de 11,93%, mas conseguiu fechar em 8%. É óbvio que o acordo não atingiu nossas expectativas. Nós conquistamos aí 8% de reajuste nos salários e 8,5% no piso salarial. Além disso, nós conseguimos também 10% na PLR. Isso significa, em torno de aumento real, 1,82% para todos os bancários acima da inflação e 2,29% acima da inflação nos pisos. Para agilizar alguns serviços que estão atrasados, os bancários devem fazer uma hora extra por dia. Só que as agências continuam funcionando no mesmo horário. O sindicato acredita que os serviços que ficaram paralisados devem ser normalizados em até três dias. Não há muita coisa para se fazer, até porque os serviços emergenciais, a gente permitiu que fosse feito, para não prejudicar a sociedade, porque o nosso objetivo realmente era fazer uma campanha sadia, de acordo com a lei. Tudo bem. E esse banco, os bancos em greve, olha, atrasou a vida de muita gente aí, né? Fazer o que é a realidade, né? Dois homens foram presos após capotarem o carro durante uma perseguição na rodovia Presidente Dutra, na tarde de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, olha aí, olha aí, coronel, a Polícia Militar de novo! E aí, alô! Uh! Não é assim! O acidente ocorreu no trevo de acesso Jacareí. A dupla armada roubou o veículo no bairro Veracruz, na cidade de Caçapava, e fugiu pela rodovia. Após a interceptação pelos policiais militares, os assaltantes tentaram fugir no trecho de São José dos Campos, por volta de 16 horas e 30 minutos. E aí, o que que aconteceu? Iniciou, então, a perseguição dos dois indivíduos. O condutor do carro perdeu o controle na entrada de Jacareí. Capotou o carro! A dupla tentou ainda fugir pelo Matagal. Mas os competentes policiais militares foram atrás. E prenderam os caras. E também a arma que foi utilizada no crime apresentada ao primeiro distrito policial. Ainda bem que não precisou ligar pro soldado, né? Alô, soldado! Tá? Como é que tá aí? Uh! Saca! Me ajuda aí, né, meu? É brincadeira um negócio desse, viu? Agora vocês estão no sal, viu? Não prometa falar no meu programa e depois desliga o celular. Que aí vocês estão no sal, que eu vou cobrar todo dia aqui. Dá um tempinho. Falando em celular, anota aí. 9, 7, 11, 13, 13, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Não esquece de falar a cidade, aonde é quem é você, pra gente ter aqui. Mande seus e-mails pra urgente, arroba tvbandevale.com.br. E o Vale Urgente está no Facebook também, pra atender você. Pode mandar aqui as suas mensagens, comentários, xingar a gente, não tem problema. Quem não gostar de mim, já xinga também. Aqui não tem esse negócio, não. O meu telefone pra falar direto comigo aí, galera. 8276-3643. E agora tem que colocar o 9 aí no começo, né? Dá um tempinho pra mim? Vou tomar água e já volto. Aguenta aí.